Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 melhores sites para ganhar dinheiro na internet Só para você ter uma ideia, o terceiro deles me dá R$1.000 toda semana há mais de um ano Renda passiva ganhando dinheiro na internet Se você ficou interessado e quer saber, eu vou te mostrar na tela do meu computador Eu vou te provar, vou te mostrar eu ganhando R$1.000 nos últimos 7 dias e detalhe, sem fazer nada Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o conhecimento que eu vou te trazer aqui Você só conheceria em curso pago e eu vou te dar ele 100% gratuito Então, bora para o vídeo Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui Há 4 anos eu vivo exclusivamente do marketing digital e já faturei alguns milhões de reais trabalhando na internet Se você não me conhece, eu saí totalmente do zero Eu era um cara que vendia chuvas na beira da praia Ganhava uma média de R$500, R$600 por mês para sustentar a minha esposa e mais dois filhos Nós literalmente comíamos arroz e feijão todos os dias E o marketing digital, o poder da internet mudou a minha vida E é por isso que hoje eu trago muito conteúdo aqui nesse canal Para ajudar vocês também a transformar de vida Então cara, se você está interessado, se você descobriu que dá para ganhar dinheiro na internet E está buscando formas de ganhar dinheiro na internet Você chegou no canal certo Porque eu tenho propósito e o meu propósito é ajudar 10 vezes mais pessoas do que eu ajudei no ano passado E ano passado eu ajudei muitas pessoas a ganhar dinheiro na internet Então bora para o vídeo porque eu vou te mostrar na tela do meu computador como você faz para ganhar dinheiro com isso Além de te mostrar o site, eu vou te mostrar estratégias de pessoas que já estão ganhando dinheiro Então vamos para a tela do meu computador Bom pessoal, aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar o primeiro site Eu tenho certeza que os dois primeiros sites talvez você já conheça Mas o último eu ganho R$1.000 toda semana e eu tenho certeza que você não conhece Ó, esse último, só para você ter uma ideia Ele é um site que há mais de um ano está me dando renda passiva E eu não faço praticamente nada Então fica comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que você vai gostar demais E vai poder se beneficiar disso, tá? O primeiro site então é a Amazon Você possivelmente já conhece a Amazon E talvez você não saiba que dá para ganhar dinheiro com ela Alan, mas como que eu faço para ganhar dinheiro com a Amazon? A Amazon tem um sistema de afiliado Onde você pode se afiliar e vender todos os produtos que ela tem no Marketplace Todos os produtos que tem à venda você consegue vender e ganhar uma comissão Então por exemplo, balança digital Se você vir aqui no YouTube e pesquisar sobre balança digital Eu fiz aqui ó Balança digital, como funciona? As melhores balanças digital, coloquei Aí apareceu esse vídeo Balança de cozinha, melhores balanças para cozinhar 2021 Então se você perceber, esse é um vídeo onde a pessoa comprou a balança E ela está falando sobre as melhores balanças digital E aí, aqui ele vai demonstrar Vou passar aqui para você ver Ele demonstra as balanças e tudo mais Ele faz um review de cada balança Tá vendo? Aqui a gente mostrou essa balancinha aqui R$31,00 E ele está fazendo esse review Então se você reparar, ele teve quase 19 mil visualizações E ele tem vários links aqui E todos esses links vai levar para a Amazon Tá vendo? Onde ele vai ganhar uma comissão por isso Aqui a balança que a gente viu Ele ganha a comissão E aí o que acontece? Tem várias pessoas que utilizam a estratégia de ser afiliado da Amazon E eles compram o produto Tá? Então por exemplo, esse produto é R$31,00 Não é caro Você pode comprar esse produto E você pode fazer o vídeo Aliás, um vídeo não Você pode fazer vários vídeos Você pode fazer esse vídeo e soltar, por exemplo, no TikTok Você pode fazer o vídeo e soltar no Reels Eu vou te mostrar outras estratégias mais para frente E você vai soltar no YouTube um vídeo review Como a gente chama Pessoa que vem louca para comprar Vê o vídeo e você fala super bem do vídeo E aí a pessoa compra Aqui, um detalhe que ele fez sobre várias balanças em um vídeo só Eu gosto da estratégia de utilizar um produto para todo vídeo Por quê? Porque você especifica muito mais e não gera dúvida no teu cliente Lembra que quando o cliente tem muitas opções Pode gerar dúvida e ele pode acabar não comprando nenhuma ali no momento Porque está com dúvida Então eu, se fosse, ele teria separado Talvez ele deve ter feito isso, tá? Teria separado depois um vídeo para cada produto E dá para ganhar muito dinheiro sim Pelo menos R$1.000 por semana R$1.500 por semana Ah, é essa a estratégia que tu utiliza para ganhar R$1.000 por semana? Não Eu vou te mostrar a estratégia na tela do meu computador O melhor site É um site mesmo, tá? Que eu utilizo para ganhar esses R$1.000 O segundo site para você ganhar dinheiro É exatamente o site da Shopee E talvez você já conheça também Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal detalhando Como que se cadastra Como que vira um afiliado de Shopee Mas funciona muito parecido com a própria Amazon Você vai se afiliar E vai poder vender qualquer produto daqui E ganhar uma comissão por isso E a estratégia de vendas Que o pessoal utiliza muito aqui na Shopee É uma estratégia de achados da Shopee Promoções E utilizar um Instagram para isso E olha só que legal a organização que esse Instagram aqui tem Se você ver os destaques Está escrito links Tá vendo aqui, ó? E nos destaques ele tem o código Do 2300 ao 2251 Está os links aqui 2250 a 2201 Está outros links aqui E aí como que funciona? Cada produto que ele solta Cada review que ele solta Ele dá uma numeração Tá vendo, ó? Ele dá uma numeração Se você procurar aqui, ó Número 2251 Aí o que você vai fazer? Você vai ver aqui, ó 2251 está onde? 2251 é o último Stories daqui E aí a pessoa vai, ó Tá vendo aqui, ó? O último Stories Está aqui o link E a pessoa encontra Clica E vai para onde? Lá na Shopee Vai comprar E você vai ganhar a comissão Está vendo aqui? Esse aqui já é o link do afiliado Inclusive o produto está fora Não tem mais o produto, tá? Mas aí é assim que funciona E o que acontece? Essas páginas Olha só essa página Tem um milhão de seguidores Essas páginas elas crescem muito Porque elas também viralizam Reels E esses próprios Reels viralizados aqui Às vezes é do próprio produto Está vendo isso aqui, ó? É do próprio produtor É lá da loja Então o próprio produtor O próprio A própria Shopee Te fornece esses materiais Para você trabalhar como afiliado E olha o tanto que viraliza 200 mil, gente Mais de 200 mil Olha só que legal É um vídeo mostrando Como que funciona A própria Shopee Te dá esses vídeos Para você soltar e viralizar Teus vídeos Viralizar tua página, tá vendo? A única coisa que eles estão fazendo É uma montagenzinha aqui Que tu faz com o próprio Instagram Escrevendo Shopee E os coraçãozinhos Então muitas pessoas não sabem Mas dá para você ganhar muito dinheiro Trabalhando como afiliado da Shopee Não é a melhor forma? Não, não é Mas já dá para ganhar muito dinheiro Talvez 3 mil, 5 mil reais te ajudaria hoje? Responde aqui no comentário 3, 5 mil reais Dá para você fazer muito fácil com a Shopee O terceiro site que eu vou te mostrar Ele é o melhor para ganhar dinheiro, tá? Dá para fazer muito mais do que mil reais Nos últimos sete dias Só que eu não me dedico nele É renda passiva para mim Há um ano eu estou ganhando renda passiva No terceiro site E eu vou te mostrar estratégias e formas A gente vai falar muito mais sobre ele agora Bom, se você ficou até essa parte do vídeo aqui Antes de eu te mostrar o terceiro site Eu quero te dar um presente No primeiro link da descrição Você vai encontrar o meu WhatsApp Você vai clicar no primeiro link da descrição Você vai cair aqui no meu WhatsApp E vai falar Alan, eu vim do vídeo Que você ensina os 3 sites para ganhar dinheiro E eu quero o seu mini curso gratuito Eu vou te enviar um mini curso Para você começar hoje ainda No marketing digital a ganhar dinheiro, tá? No primeiro link da descrição Mas é só para você que ficou até aqui Bom, vamos lá O terceiro e último site E é aquele site que eu faço mais de mil reais Todas semanas Eu vou te provar na tela do meu computador É a Hostinger Ou a Hostinger Como você preferir O que é a Hostinger, Alan? A Hostinger é um site Que permite você se afiliar E ganhar dinheiro Por indicar pessoas para comprar Hospedagens e domínio Aqui na Hostinger E o mais legal daqui É porque a Hostinger Ela é a melhor hospedagem que existe no Brasil Nós utilizávamos outra hospedagem antes E quando eu conheci a Hostinger Que eu fui testar Ela começou a carregar os nossos sites de vendas A gente trabalha como afiliado aqui E vende muitos produtos e tudo mais Ela começou a carregar 16 vezes mais rápido As nossas estruturas de vendas Então, automaticamente Ela é a melhor Então, ela tem muita, muita, muita procura Pessoas querendo migrar Ou querendo começar o seu site A sua página Ou como afiliado mesmo Na Hostinger, tá? E a Hostinger Ela te traz aqui, então Um pagamento em dólar E é por isso que dá para ganhar muito dinheiro Deixa eu te mostrar aqui, ó Eu estou aqui no painel Da minha conta da Hostinger E se você olhar Nos últimos 7 dias Eu fiz 5 vendas apenas E eu ganhei 209 dólares Gente, tem noção disso? Olha só Vamos botar aqui, ó Dólar hoje O dólar hoje Ele está 5,21, tá? 5,21 Quantos dólares a gente fez aqui? 209,16 Vamos botar aqui, ó 209,16 Eu fiz nos últimos 7 dias 1.088 reais Com 87 centavos Somente utilizando o site da Hostinger Isso é muito legal Muito legal mesmo Ah, não, mas beleza Mas como que tu vende na Hostinger? Como que tu faz isso? É simples Dentro dos meus vídeos Eu deixo o link de inscrição Para quem tem interesse E eu nem recomendo ela Nem falo sobre ela Automaticamente as pessoas vão percebendo Que a Hostinger é uma boa plataforma E tudo mais E quando eles veem na descrição do meu vídeo Eles clicam e compram Mas como você Que está do zero Poderia vender na Hostinger? Eu vou até abrir um bloco de notas aqui Para te mostrar a infinita possibilidade De você fazer vendas aqui na Hostinger, tá? Primeira delas Você poderia criar um blog Você poderia criar um blog Alan, como assim criar um blog? Você poderia estudar a estratégia de blog E falar sobre marketing digital Sobre hospedagens Sobre estrutura de afiliado Sobre carregamentos de página Sobre cliques no link Tudo isso você poderia falar no seu blog E indicar a Hostinger Só para você ter ideia Eu tive apenas 80 cliques É poucos cliques Poucas pessoas chegaram no site E eu fiz mais de mil reais Eu só levei 80 pessoas Para fazer esses mil reais Você pode entrar em páginas do Facebook Você pode entrar em páginas do Facebook Que falam sobre sites, hospedagens Programa de afiliados E fazer lá algumas postagens Ou você pode criar a sua própria página do Facebook Isso também é legal Você pode ter um Instagram De nicho Para afiliados E nesse Insta Você vai falar sobre Afiliados e tudo mais E de tempos em tempos Você vai fazer oferta do seu link Você pode criar um vídeo review O que é um vídeo review? É a mesma coisa que a gente falou lá Sobre o vídeo da balança Onde você vai fazer um vídeo Falando sobre a Hostinger Você vai fazer um vídeo falando Por exemplo aqui Eu separei aqui Hostinger funciona Eu fiz uma pesquisa no YouTube Tem vários vídeos aqui Hostinger A pior coisa que você pode fazer é Aí o cara fica Cara, o que que é? Aí tu vai entrar e ele está falando bem Da plataforma 26 mil visualizações Indicando o link dele Com certeza Ele fez muitas vendas aqui Tá? E é um canal que está crescendo 10 mil inscritos Mas eu conheço esse canal aqui Que ele é meu aluno inclusive Tá? Ele ganha muito dinheiro com a Hostinger E ele não tinha inscritos quase Só que ele foi postando vídeo Bom, a maior parte dos vídeos é Hostinger Tá vendo? Hostinger e-mail Eu pensaria duas vezes antes de Para as pessoas clicar Ó Assista esse vídeo antes de assinar a hospedagem Hostinger Tá vendo? Tem vários vídeos Você pode fazer um vídeo review Olha isso aqui que legal O que é domínio e hospedagem? E como colocar o seu site no ar com a Hostinger 64 mil visualizações Com certeza ela está indicando Ó Como colocar o seu site no ar com a Hostinger Tá vendo? 64 mil visualizações 39 mil visualizações São várias visualizações E você pode utilizar sim Do YouTube Para você fazer vendas Você pode utilizar o Shorts Com dica curta Sobre velocidade de página Para vender mais como afiliado Indicar a Hostinger Você pode fazer vídeos no TikTok Você pode fazer vídeos no Reels do Instagram Que funciona muito Existem várias e várias estratégias Eu aqui Por questão de tempo e foco Eu quase não indico a Hostinger Quase não indico Tá? Mas Todo vídeo meu Na descrição Tem o link lá Garanta seu cupom E tudo mais A gente dá Eu dou um cupom de desconto Para quem quer entrar na Hostinger E as pessoas compram por lá Inclusive Se você quiser entrar na Hostinger Conhecer mais Comprar seus domínios Comprar suas hospedagens No primeiro link na descrição Você vai encontrar esse link O mesmo link que eu utilizo para vender Se você comprar Automaticamente Eu vou fazer a sexta venda aqui Sétima, décima venda E ele paga em dólar E paga um bem Tá? 22 dólares 84 dólares Aqui 101 dólares Tá vendo? Pagamentos bons, gente Paga muito bem E aí o que eu quero te falar sobre isso E olha só Eu fiz 100 dólares Mas eu tive 8 cliques apenas Eu só levei 8 pessoas nesse dia Por quê? Porque a plataforma é muito qualificada É uma excelente estrutura Se você vir aqui Você vai ver que É muito barato Para utilizar É a melhor hospedagem Não tem nem o que falar Os domínios Você que é afiliado Que utiliza estrutura própria Você encontra domínios aqui Por 5 reais E cara É o domínio mais barato Que existe na face da terra 5 reais Entende? Então a Hostinger Ela tem um suporte muito bom Eu sou fãzaço deles Tá? Eu raramente indico Alguma coisa aqui no canal E uma das coisas Que eu literalmente indico sempre É a Hostinger Porque eu sou fã deles Tá? Literalmente sou fã Tanto que eles tem patrocínio comigo E tudo mais Eu abri o meu canal para eles Os meus eventos de marketing principal Eu levo a Hostinger Porque é uma plataforma Que dá para ganhar muito dinheiro E os meus alunos Que utilizam a Hostinger Assim como eu ensinei Eles fazem muito, muito, muito dinheiro Vendendo Porque ela paga em dólar Então se dedique a uma estratégia E se dedique a Hostinger Eu tenho certeza Que você também Vai ganhar muito dinheiro Outra maneira também De ganhar dinheiro na Hostinger E foi uma estratégia Que eu descobri Há bastante tempo atrás É você vender um produto Um curso Que tenha uma necessidade De hospedagem Ou domínios Por exemplo Digamos que você tenha o PLR Que é um pack de páginas de vendas no Canva Esse pack de páginas de vendas no Canva Você precisa ensinar Como que sobe esses packs E aí o que você pode fazer? Ensina a pessoa A criar a conta na Hostinger Comprar a sua hospedagem Comprar o seu domínio Automaticamente a pessoa vai comprar Porque ela precisa E você vai ganhar uma comissão Em cima disso Então mesmo que você empatasse Digamos que você tenha um PLR Que é R$47 E você gastasse R$47 Para fazer uma venda dele Vale a pena Porque você vai ganhar aí Aproximadamente R$80 R$100 R$60 Depende da venda De comissão Em dólar Que automaticamente R$100 R$100 daria mais de R$500 Então é uma excelente ferramenta Eu super recomendo Um site para você trabalhar E começar a ganhar dinheiro Na internet Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não esquece No primeiro link na descrição Tem o meu WhatsApp Me chama lá e pede o seu minicurso Eu vou te enviar esse minicurso gratuito Para você começar no Marketing Style E ganhar dinheiro Eu vou ficando por aqui Tenha um ótimo dia Se você assistiu de manhã Uma excelente tarde Se você assistiu de tarde E uma ótima noite Se você assistiu de noite Abraço pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma